Bom, chegamos então ao final desse treinamento, preparação no ambiente Java com OpenSwing. Em relação ao banco de dados, os dois primeiros vídeos, após a introdução, foram ministrados pelo Albert. Só que nesses vídeos ele não realizou o download da biblioteca que será utilizada para a conexão com o banco de dados SQL. Então nós vamos fazer aqui esse procedimento agora. Então eu vou acessar aqui o Firefox e vou pesquisar por JAR POSTGRIS. Ok, aqui eu tenho um link para eu realizar o download desse JDBC Driver do POSTGRIS SQL. A versão que está disponível atualmente, a mais recente, no caso a versão 9.3.11.00. Eu vou então realizar o download desta biblioteca. Não fiz o download anteriormente porque no demo 5, que foi a aplicação de demonstração que nós vimos durante o treinamento, nós não utilizamos esse banco de dados. Mas para os próximos módulos que forem desenvolvidos para o projeto T2TI RP, nós iremos utilizar o banco de dados POSTGRIS e precisaremos desta biblioteca para realizar a conexão com este banco de dados. Ok, então nós temos aqui o JAR baixado, eu vou copiar esse JAR aqui para dentro da minha pasta projetos, bibliotecas, eu vou criar aqui então um novo, uma nova pasta, tá, e vou colocar como nome de POSTGRIS 9.3.11.00. Isso aqui para a gente identificar qual a versão do JAR que nós estamos utilizando, ok? Apesar que no caso do POSTGRIS, como ele é apenas um arquivo e essa informação já está no JAR, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar somente lá no próprio arquivo JAR, ok? Bom, no momento nós não vamos utilizar essa biblioteca, tá? Então no próximo módulo, quando nós formos iniciar a aplicação, o projeto T2TI RP 2.0 com o OpenSwing, nós vamos utilizar esse JAR para realizar a conexão com o banco, ok? Outra biblioteca também que nós precisamos realizar o download, no caso é do Hibernate, tá? Nós iremos também utilizar o Hibernate, então nós já vamos deixar aqui o ambiente já com essa biblioteca já preparada para que nós possamos utilizar, tá? Então eu vou aqui em Hibernate ORM, a versão que eu tenho disponível aqui, a última versão é a 4.3.1, Então eu vou fazer o download desta versão. Aqui ele já direcionou para a página do download, então é bem simples. Então aqui na minha pasta de bibliotecas, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a pasta Hibernate. Aqui no caso é a versão 4.3.1, eu vou criar aqui então uma nova pasta. Ele ainda não finalizou o download, vamos aguardar aqui. Faltam apenas alguns segundos. Ok, finalizou. Vamos aqui copiar. Esta biblioteca, projetos, bibliotecas, Hibernate. Ok, e agora eu vou realizar, eu vou descompactar esses arquivos aqui. Bom, então é isso. Aqui eu não vou aguardar a finalização da extração desses arquivos, porque inicialmente nós não vamos utilizá-los, tá? Então quando nós formos desenvolver o primeiro módulo do projeto, nós importamos essa biblioteca lá para o NetBeans e realizamos e utilizamos a mesma. Ok, bom, então dessa forma nós finalizamos aqui o treinamento. Até a próxima.